Boa tarde, eu me chamo Raquel de Assis Pereira Lopes, eu sou daqui do Rio de Janeiro e eu fiz alguns concursos pelo qual me custei por falta de capacidade e aí eu conheci o Rodrigo Menezes pelo meu Facebook, o vídeo dele apareceu no meu Facebook e eu achei interessante e comecei a pesquisar sobre ele e vi que era uma pessoa idônea, enfim e aí resolvi fazer o curso do GDC, claro tive que abster de algumas coisas né porque quando você faz um curso, se você não tem tanta regalia financeira você se desfaz de algumas coisas para poder fazer, então assim eu fiz tive algumas dificuldades, não tive ajuda dos meus familiares mas mesmo assim eu fui lá e fiz né e depois de já estar fazendo o curso, de já ter comprado o curso eu também tive algumas dificuldades, até para fazer o curso também porque o meu celular ele deu pane, ele se apagou por completo e eu estudava pelo celular porque eu não tinha um computador em casa e aí eu graças a Deus consegui um computador através dos meus amigos, mesmo do GDC, dos meus amigos eu quero mandar um beijo especial para a Yara que me ajudou muito nesse processo e eu me superei e logo depois também eu fiz uma cirurgia na minha mão direita então também tive que ficar um de meses afastada por causa da minha mão direita e eu não sei fazer nada com a minha mão esquerda, só com a direita mas graças a Deus me superei e eu não fiz ainda concurso porque aqui no Rio, devido à pandemia os concursos eles estão suspensos então eu tenho três inscrições, mas ainda não fiz aguardando a liberação do nosso governo para poder fazer o concurso mas eu tenho feito as provas, tenho feito outras provas e graças a Deus eu estou me superando bastante depois que eu comecei a fazer o GDC e eu melhorei também o meu desempenho, até em outras provas não só para a constitucional, mas eu percebi que eu melhorei para o penal e para o civil e eu recomendo as pessoas fazerem o GDC porque ele vai te ajudar, vai te ampliar naquilo que você precisa naquilo que você realmente necessita aprender porque a constituição está envolvida com tudo com o penal, com o civil, enfim então com o direito administrativo também uma parte, claro então assim, eu incentivo e espero que vocês gostem um grande abraço eu sou a Raquel do Rio de Janeiro